Um grave acidente de moto registrado na tarde desta quarta-feira 5 em Pedreiras ceifou a vida de Djalma Alves Pereira, irmão do empresário e ex-deputado estadual Raimundo Louro e tio do atual deputado Vinícius Louro. De acordo com as informações, Djalma Pereira transitava em uma motocicleta Honda Pop na avenida principal da cidade, nas proximidades da antiga Sucã. Quando perdeu o controle da moto ao bater em um canteiro que divide a pista, a vítima foi socorrida por populares que passavam pelo local e em seguida por uma ambulância que o levou até o hospital. Mas apesar de todos os esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Djalma Alves Pereira era morador do bairro do Engenho e trabalhava como encanador e eletricista. O trecho onde aconteceu o acidente que vitimou Djalma é um local bastante perigoso e não é a primeira vez que acontece acidente com vítima fatal. Conversei com o senhor Edivaldo, proprietário de uma metalúrgica que fica localizada em frente ao local do acidente e nos contou detalhes como tudo aconteceu. Rapazes, é o seguinte, ele vinha muito alto, entendeu? Ele vinha muito alto, inclusive ele quase que bate no rapaz ali que na hora o rapaz que ele caiu, o rapaz, rapaz, esse cara quase bate em mim. Ele vinha muito veloz e ele bateu no canto do meifi lá e veio, veio, quando chegou bem aqui de frente da minha oficina eu só vinha ele se jogando do outro lado e quando ele caiu do outro lado ele já caiu, já praticamente eu senti que ele não estava mais com vida que ele estava revirando os olhos e só arrancando, né? Aí eu para não pegar nele, porque é acidente, o cara não pode pegar na pessoa assim. Então eu fiquei na frente dele aqui, por causa do sol eu fiquei na frente dele aqui para dar mais apoio a ele, a sombra porque o tempo estava muito quente, era mais ou menos uma para duas horas. Aí a ambulância ia para assinar, eu chamei o rapaz da ambulância a ambulância veio, pegou imediatamente ele aí e levou ele para o hospital, eu tirei uma faquinha que ele estava na cintura e os documentos dele, entendeu? Aí o rapaz disse, rapaz, tu vai no hospital eu fui no hospital, aí lá no hospital eu deixei uma identidade dele lá no hospital aí eu fui chamar o irmão dele, que é o Kleber mas quando eu fui lá, o Kleber já tinha vindo aí eu fui e entreguei para o rapaz lá aí peguei a moto, guardei a moto aqui dentro entendeu? Então o acidente foi assim, porque ele vinha muito rápido ele vinha muito veloz Senhor Edvaldo, esse trecho aqui é bastante perigoso e não é a primeira vez que acontece acidente com vítima fatale O trecho aqui é muito perigoso, o trecho aqui é um AD-20 o cara bateu aqui no cabo, o cabo voou do outro lado o cabo debaixo de um AD-20, entendeu? Esse trecho aqui já morreu o senhor Simão todo mundo conhece o senhor Simão um cara muito vendedor de negócio de vida essas coisas ali perto da farmácia da Rita o cara bateu nele aí coitado, ele ainda sentou ali ficou sentado, eu pensei até que o homem não ia morrer de repente o homem foi sentindo o agravamento da lesão e aí o cara foi pra Peritoró e lá em Peritoró ele morreu e aqui é fatal dois rapazes aqui na moto aqui bateu aí, voou todos os dois aí todos os dois morreram aqui é fatal, aqui é perigoso se não botar, vinha aí onde tem uma faixa um quebra-mola vocês viram que o cara vinha aqui, ó ele bateu no sino, naquele bico lá voou e rebentou esse poço todo mundo sabe disso aí então tem que botar um tartaruga um quebra-mola naquela curva que é muito fatal minha mulher vem no colégio e eu já disse rapaz, tenha cuidado vem a beirando logo devagar o meio-fim porque aqui essa curva é fatal o corpo de Djalma foi velado no Hotel Ceará e em seguida encaminhado para o cemitério do Alto São José onde foi sepultado se as águas do mar da vida quiserem te afogar segura na mão de Deus e vai se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar isso, segura na mão de Deus e vai e vai erga as suas mãos